Você está mexendo nas panelas, está preparando aquele almoço gostoso e terminou o gás, então não se preocupe, ligue agora para a Duramaster, porque Duramaster é uma empresa do grupo Duragás, revendedor autorizado da Super Gasbras, líder mundial no segmento de gás cozinha. E com a Duramaster você conta com entrega rápida e segura, qualidade no atendimento, uma equipe treinada e identificada, instalação gratuita e muito mais. Vantagens, vantagens que só quem é líder pode oferecer a você. Comprando o seu botijão dourado da Super Gasbras na porta da Duramaster, aos sábados você ganha um ótimo desconto e ainda leva um brinde. Isto mesmo, aos sábados na retirada do seu botijão de gás de cozinha na porta da Duramaster, você ganha desconto e ainda leva para casa um brinde. São vantagens que só quem é líder no segmento de gás de cozinha consegue colocar à sua disposição. Ligue agora e peça o seu botijão dourado através do telefone 3202-6833 ou também através do WhatsApp 98874-5978. Afinal de contas, Duramaster é revendedor autorizado na Super Gasbras e Super Gasbras é líder mundial no segmento de gás de cozinha.